E aí, véi? Como é que você tá, mano? Tô bem, e você? Tudo certo, mano. Opa! Você tava gravando? Eu tava gravando também. Posso entrar aí do seu lado, hein? Pode entrar. Então vou entrar, vou entrar. Cara, não liga a bagunça. Nossa, tem um monte de comida aqui, véi. Ou restos de comida, né? É, tem um chocolatinho, né? Mano, é o seguinte. Chamei aqui porque é o seguinte. Eu preciso da tua ajuda, véi. O que você precisa? Mano, eu sei que o Henrique tá com uma casa nova e é o seguinte, mano. Eu tô pensando em invadir a casa dele. Porém, eu não avisei que eu vinha. Certo. Entendeu? Ele não sabe que horas eu venho também. Eu tenho que avisar que eu vou pegar. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas você, ele sabe que vem, eu não. Entendi. Entendeu? Então por isso que eu preciso de você. Não, beleza. Eu quero saber, você tá parado aqui. Como é que você vai entrar lá no condomínio? Eu vou ligar pra ele e ele me libera por dentro da casa. Ele não precisa nem ir ali. Tá, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o carro aqui fora e eu vou me infiltrar no teu carro. Tipo assim, eu vou entrar agachado aqui, alguma parada assim. Tá, de boa. Pra poder entrar sem ninguém me ver, entendeu? Sem os seguranças me veram. Eu vou fazer o seguinte então, pra desbaratinar, eu não vou pôr o carro na garagem. Eu vou pôr na rua e eu vou descarregando aos poucos as coisas. Porque eu trouxe tudo com roupa, computador. Mas você vai morar aqui? Eu vou ficar aqui um tempo aqui. Nossa senhora, eu também quero, velho. Eu também quero. Não dá pra dormir junto, né? Não, aí não. Alô Amanda. Gente, seguinte. Esse aqui vai ser o vídeo. Tá, fechou. Você vai deixar teu carro aí então. Vou deixar o carro aqui fora. Nossa, não é meio perigoso aqui não, pô? Ah, eu tenho medo, né? Aqui é bem isolado da cidade. Então, é bem isolado, velho. Eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais... Não, quer deixar lá dentro? Deixa lá dentro. Não, não. Ele vai ver. Não, cara. É o condomínio. Dá pra guardar no condomínio. Mas o segurança vai ver eu entrar. Vai perguntar quem eu sou, pô. É tudo eletrônico. Rola, vai. Vamos ver, vamos ver. Você entra comigo. Eu vou entrar atrás de você. Atrás de mim. Meio que escondido assim, tá ligado? Pode ir pro teu carro. Então fechou. Gente, esse aqui vai ser o vídeo. O Junior vai ajudar a gente. Pra quem não sabe... O Junior também tem um canal, gente. É o teu canalzinho. A gente tá... Que isso, gente. Que isso. O canal do Junior vai estar aqui na descrição. Entra lá. Se inscreve. E é o seguinte, você tá fazendo que vídeo? Tô fazendo o vídeo que eu tô vindo morar aqui. O cara vai morar, velho. O cara vai morar aqui. Eu também quero, mano. Eu trouxe meu computador. Vou fazer live. Vou fazer tudo. Ó, link do canal do Junior aí na descrição. Obrigado por me ajudar de verdade. Sem você e o Junior nesse vídeo não seria possível. Então vamos fazer bem legalzinho. Vamos dar uma trolladinha bem legal, né? Hoje a gente vai se infiltrar na nova casa. Mano, eu quero ver o que ele tá fazendo e do nada aparecer, tá ligado? Tá, beleza. Invadir, praticamente. Cara, o meu quarto é o quarto de visita que é atrás da casa. Nossa senhora. Ou seja, dá pra gente... Que coisa legal, velho. Você vai me avisando. Eu vou falando com você. Vai mandando WhatsApp. Nossa, fechou então. Fechou. Eu não sei de nada. Vou chegar, vou montar as coisas de boa. Vim sozinho. Beleza. Tá, então me segue. Então fechou, fechou, fechou. Deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra gente bater logo os 500 mil inscritos. Não se esquece. O canal do Junior tá na descrição. Vamos invadir a nova casa do clone, velho. Mano, mas... Eu não faço ideia. Mas a casa do Henrique agora, velho, mano... Meu Deus do céu. O cara não tá morando. O cara tá se escondendo, tá ligado? Mano, eu tô achando que é má ideia eu entrar, velho, com o carro. Eu acho que é má ideia. Porque eu acho que vão me ver pelas câmeras, tá ligado, mano? Eu espero que não dê nada, tá ligado? Vamos tentar entrar sem serviços, velho. Nossa. Será que eu vou conseguir entrar também? Nossa, que portão apertado, velho. Onde que ele vai, mano? Ai, eu não vou lá não, velho. Eu vou parar o carro aqui, velho. Eu vou parar o carro aqui, mano. Henrique, não fica chateado comigo. Já tô explorando aqui um pouco do teu condomínio. Eu vou parar o carro aqui e vamos lá. Vamos lá com o Junior lá, mano. Porque eu não faço ideia onde é que é a casa do Henrique, velho. Nossa, mano. Tem umas casas top aqui, velho. Vai muito top, mano. Mano, eu deixei meu carro abandonado ali praticamente. Agora a gente vai em busca da casa do Henrique, velho. Ó, o Junior tá lá, velho. O Junior tá lá. Nossa, não sei se dá pra ver, mas ele tá ali na... Ah, deve ser aquela casa ali, velho. Nossa, velho. Tomara que ninguém me veja, velho. Nossa, é lá, velho. Nossa, mas o Junior tá lá na porta. Mano, o Junior tá lá na porta, velho. Ô, ele vai me deixar aqui sozinho aqui, pô. Tá dando pra ver o Junior lá na porta, gente? Eu não sei se dá por causa do sol que tá bem aqui na frente aqui, velho. Mas eu acho que tá dando pra ver. Ah, abriu a porta pra ele. Caraca, velho. Olha lá, ele tá entrando, ele tá entrando. É o Henrique, é o Henrique, velho. Nossa, é bem ali a casa dele, mano. Nossa, ó. A parada que agora a gente vai ter que invadir sem ninguém ver, velho. Mano, eu tô me sentindo 007 aqui, tá ligado, velho? A parada tá sinistra demais, mano. Já deixa muito like nesse vídeo porque é a partir de agora que as coisas vão piorar, mano. Não sei como é que a gente vai fazer isso. Mas vamos tentar. Nossa, tem uma baita de uma janela aqui, velho. Cara, essa casa é enorme, velho. Mano, é muito grande. E eu tô aqui que nem um burro aqui, velho. Mas é o único jeito que eu tenho de me esconder, velho. Mano, olha essa vista que a gente tem daqui, cara. Você tá maluco, cara. E aquela porta da casa dele ali, mano? Enorme, velho. Quer saber? A garagem é já aqui atrás. O carro do Junior tá ali. Eu vou entrar pela garagem. Vamos lá. Caraca, tem uma janela enorme aqui, velho. Tem uma janela enorme, velho. Será que eu consigo ver alguém daqui? Cadê o Henrique? Olha que tá ali, caraca, velho. Nossa Senhora. Mano. Quase que ele me viu, velho. Quase que ele me viu. Eles tão ali gravando. Nossa, que casa grande. Mano. Essa casa é enorme, velho. Cara, por onde que a gente pode ir, velho? Por onde que a gente pode ir? Bom, vamos lá. Mano, vamos continuar nosso plano, velho. Tem uma porta aqui. A chave tá aqui, velho. Como que o cara me deixa a chave aqui, velho? Henrique, você tá vacilando, velho. Tá vacilando. Nossa Senhora, gente. Uma câmera melhor sair daqui agora, velho. Aqui o portão, ó. Aqui o portão que eu falei pra vocês. Ô, mas tem chave aqui, velho. Será que tá aberto? Tá fechando. Ah, mano. Mas tá muito fácil, velho. Tá muito fácil entrar aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Perdeu, mano. Perdeu, já era. Nossa, cara. Tá muito fácil entrar aqui, velho. Meu Deus do céu. Mano. Tamo dentro. Tamo dentro. Primeiro objetivo concluído. Agora a gente tem que conseguir entrar na casa, velho. Deixa eu ver o que tem aqui. Nossa. Caminho livre. Ó, tem um quarto lá em cima, né? Quer dizer, eu acho que é um quarto. Uma sacada. Eita, mas a porta tá aberta aqui, velho. Ô, tem um gato aqui, cara. Ô, gatinho. O que que é isso aqui, velho? Mano, tem alguma coisa de errado, velho. Aquele portão tem chave. Essa porta tá aberta. Tem alguma coisa de errado. Não vou entrar que eu tô achando estranho. E aqui dá pra ver a sala onde eles estavam. Nossa, eles já não tão mais lá. Olha, tem piscina. Olha lá a piscina, gente. Mano, eu também quero casa com piscina em casa. Nossa, velho. Olha essa cozinha, cara. Olha essa cozinha. Será que a janela tá aberta? Até a janela tá aberta, velho. Olha lá, galera. Ô, Aslan. Sai daqui. Sai daqui, Aslan. Sai. Vai embora. Sai daqui, porra. O que que você tá fazendo aqui, caralho? Solta. Aslan. Aslan. Aslan, volta pra dentro, cara. Ô, Junior, caralho. Cê me assusta, mano. Os gatos. Os gatos. Tá, peraí. Deixa eu entrar. Tá, vai pra lá, senão ele vai desconfiar. Eu soube ele pro meu quarto. Tá, velho. Pro teu quarto? É. Cê tem um quarto aqui? Ô, moço. Eu tenho um negócio aqui. Cadê o cara, velho? Cadê ele? Cê não tá maluco, velho. Galera, se encontra um objetivo. Puta que... Cê tá maluco, gato? Cê quer morrer? Cê quer me matar? Cê quer morrer? Segundo objetivo. Concluído. Entramos na casa do Conan. Nossa, velho. Olha essa sala, cara. Olha isso daqui, mano. Tem até mesa de sinuca, velho. Olha isso, mano. Caraca, velho. Que que é isso aqui? Churrasqueira. Forno a lenha de pizza. Mano, o cara tem forno de pizza em casa, velho. Cê tá maluco. Mano, eu já tô de boa, já, velho. Ninguém sabe que eu tô aqui. Já tá suave, já. Tá suave. Olha essa piscina, velho. Mano, olha isso daqui, cara. Cê tá maluco, cara. Ó aqui a porta de entrada. Acho que eles tão lá em cima, velho. Nossa! Nossa! Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Tá voando. Mano, tô por baixo da escada, velho. Quer saber? Acho que eu vou avisar eles que eu tô aqui. Então, né? Tem um bicho ou coisa junto, ó? Foi ok? Tem um bicho. Sai daqui. Vai embora. Agora vai, 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 vai. Vai embora. Ah! Eu desisto. Tá, calma gente, calma, sou eu, sou eu, calma, calma, calma aí, sou eu, desculpa ter chegado assim sem avisar, assustei vocês? Ah, Juninho, nem vem com essas coisas, o Juninho sabe de tudo, tá? O culpado disso tudo aqui é o Juninho, pô, o Juninho que falou assim, entra lá escondido. Falei mesmo, pronto. Nossa, velho, tô com uma dor no coração, velho. Mano, eu entrei aqui sem ninguém viver, velho, eu entrei aqui sem ninguém, só o Juninho sabia essa forminha. Como você entrou, mano? Mano, você tem brecha nessa casa. Primeiro lugar, lá embaixo, tem um portãozinho, tem chave por fora. Mas é só eu sabia dessa chave, velho. Mas tá lá, eu entrei. Mas... Você esqueceu a chave no portãozinho. Ah, a chave tá no portãozinho? Tá, no portãozinho, ali no lado, ali no lateral. Eu coloco outro lugar, tá ali, ó? Tá vendo? No Colomínio, ó. Hã? No Colomínio, eu entrei atrás desse carro aqui. Ele abriu o portão, aí, ó, você abriu o portão pra ele entrar, eu só entrei e por trás do meu carrozinho, velho. Hã? Meu carro não tá aqui, mano, você acha que eu ia parar meu carro aqui, ó? Tem nada aqui, velho, o carro do Juninho é aquele ali, pô. Cadê meu carro? Não tá, pô, parei meu carro, ó. Lá pra baixo, lá, tá ligado? Mano, foi mal, velho. Foi mal, como é que você tá? Tá bom? Mano, o Asla, velho, o Asla tava maluco, ele tava ali comigo, dentro de um lado pra sair, descendo, ele ia lá me beijar, ele dava uns beijinhos, tá ligado? Eu sabia que ele tava deitadinho aqui comigo, como é que você tá? Acabou que ele desceu correndo, escorregou na escada, eu falei, meu Deus, eu tava embaixo da escada, agora, no final, tá ligado? E o Juninho que abriu a porta pra mim, pedi tudo. Olha lá a cara dele. Fica se fazendo. É. Obrigado, mano, que casa, hein? Cheguei sem convite, mas tudo bem, né? Mano, eu já conheci tudo, velho, ó, e o que eu tenho pra te falar? Não, meu. Em tudo que é canto, velho, me escondi tudo. Você colocou o muro? Não, velho, eu te falei que tava aberto o portãozinho, você entrou. Nossa, mano, a cara dele ia ter que tá no lugar secreto só eu, só eu sei. Então, você tá moscando, velho, você tem que esconder essa chave. Não, mas eu mano, pô. Mas é compreensível, né? Um monte de mudança, eu tenho certeza que as mudanças entrou por trás ali e eu acho que você acabou esquecendo, sei lá, não sei. Tô traída, né, mano? É, velho, a culpa é do Juninho, pô. A culpa é do Juninho. Ele falou, não, eu quero invadir alguma casa. Falei, vamos invadir. Alguma casa, como se eu fosse algum ladrão, tá ligado? Parabéns, mano, que casa incrível, ó, a galera do canal aqui já viu a casa, mano? Gente, comparada à antiga. Mano, 20, 30 a 0, mano. Aqui a outra era grande, essa aqui só é mais moderna, né, tipo, é mais bonita e tal. É, a casa em si aqui é bem maior, mano. Você acha? Eu acho, pô, eu acho. Só não vi os quartos. É que o Juninho não vi os quartos ainda. Mas, mano, a parte da sala, gente, o que é aquela sala, velho? Parece um shopping, tá ligado? A verdadeira, você não vai poder só mostrar aquele quadro porque ainda nem graveu, eu ia gravar agora. Agora? A gente vai gravar pedido da casa agora, você vai aparecer. Ih, papai, eu vou ficar aqui mesmo. Tem almoço? Tem. Tem almoço? Tem janta, né? Tem janta, né? Tem janta. É, almoço não, né? É, almoço, óbvio, é bastante fome. Jantinha, daqui a pouco é jantinha. Não, fechou então, gente, eu vou ficar aqui para a janta já. Gente, foi muito bem recebido, pensei que eu ia ser recebido ao sul, tô brincando. Foi fácil. Não, é porque eu vi a voz, tipo, grossa ali embaixo, daí eu entrei desespero, tipo, eu falei, você levanta ali e não fala, para ninguém me ouvir, tá ligado? Mas, tipo, eu vi que o azul não estava olhando, mas, tipo, não tinha nada, tá ligado? Não está a ver. Gente, é que é Messi, pô. Pô, pô, gostei. Messi, Messi da infiltração aqui, tamo junto. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreve no canal, Henrique. Oi. Seu canal foi hackeado, né, mano? Foi, mano. Pois é, eu vou fazer o seguinte, canalzinho do Henrique vai estar na descrição porque é 6 milhões até final do ano. Acho que bate, mano. Bate, mano, bate, tenho certeza. 6 milhões. Quanto, quanto, 240 mil inscritos, mano. Mas vai bater, pô, vai bater, vai bater. Galera, se todo mundo que está aqui inscrito aqui se inscrever, bate, pô, bate. Será? Bate sim, bate sim. Gente, o canal do Henrique está na descrição, o canal do Carol está na descrição, o canal do Júnior está na descrição, então entra lá, se inscreve no canal de todo mundo. E se você não é inscrito também... Se você não é inscrito aqui também, já se inscreve aqui, pô. E já dá like nesse vídeo. E já dá like nesse vídeo. E se você acompanhou até agora, hashtag... Hashtag casa nova. Hashtag... Hashtag casa nova. Hashtag casa nova. É isso aí, gente. Um beijo, um abraço e fui! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri